E um outro filme também que eu assisti, e é daqueles que o arrependimento vem, é um filme tailandês de terror. Os filmes tailandeses de terror não costumam ser ruins, eles só são... Eles tentam misturar algumas coisas que, um, a gente não entende, não é pro nosso, né, gosto, ou que a gente tá acostumado a ver, então eles são um pouco diferentes na narrativa e tudo mais. E eles acabam misturando um pouco os gêneros também, muito... É muito característico isso daí de narrativas não ocidentais, né, que a gente tem ali como o eixo de língua inglesa que a gente tá acostumado. O nome do filme é Escravos do Satanás, e eu já digo pra vocês, você vai assistir esse filme, eu acho que ele tem na Netflix, assiste ele no idioma original, não assiste ele em português. Porque eu comecei a assistir ele em português, e a única coisa que me vinha na cabeça era a dona... A gente chama o tio de chamando o gato dela. É você, Satanás! Porque eles falam toda hora de Satanás nesse negócio. E aí cada vez que eles falam Satanás, eu saio do filme, eu falo, não, deixa eu colocar na língua original, porque senão não vou conseguir continuar esse negócio. Ai, gente, que porcaria, viu? Então, assistindo o idioma original. E o filme, ele vai contar a história de uma família, que não é de uma família, na verdade, né? É de uma família, mas... Ah, eles são da cultura islâmica, se eu não me engano, né? E aí, são muçulmanos. Eu... Me desculpa se eu estiver errando aqui, eu não vou conferir a informação. E aí, eles, além dessa parte religiosa, eles têm muito de mitologia deles, e crenças e tudo mais. E aí, tem algumas crenças ali, né, que são meio que colocadas dentro da história, que vai levar pra história de terror acontecer. E aí, eles são uma família, que eles moram numa casa que é dentro do cemitério, totalmente aleatório. Quando eu descobri que a casa era do cemitério, eu falei, mas quê? Eles tentaram economizar em locação, precisavam de um cemitério e de uma casa. Eles alugaram um cemitério que tinha uma casa dentro. E aí, eles moram com a matriarca da família, que ela tá muito doente. Ninguém sabe o que tá acontecendo, mas ela não melhora. Mas, o que a gente entende ali no começo, é que ela foi uma cantora, ali na... Muito famosa, até um determinado momento. Aí, ela começou a adoecer e... Decaiu, as pessoas passaram a não ouvir a música dela. Passou o tempo dela, né? E aí, começam a acontecer algumas coisas, assim, que... Assim, o que eu vou dar de spoiler pra vocês... Esse filme, ele já não é tão recente. Mas, é que eles começam a misturar várias coisas. Tem um quê meio de seita. Mas, tem algumas coisas... De crença. Eles trazem outras de filmes... B, assim, como... Eu vou falar, mas não fique bravo se você ver isso daí no filme depois e falar... Porra, tem spoiler. Tem zumbi no filme também. Tem fantasma. Então, tem possessão. Então, assim, tem muita coisa misturada no filme. E, além de tudo, o filme, ele tem algumas coisas de comédia. Que essas partes de comédia no filme, eu já tô acostumado a ver em outras produções, né? De língua não inglesa, tudo mais. Que, geralmente, tem um pouco de humor, assim. E nesse filme também tem um pouco. Mas, o filme, ele dá várias cambalhotas. Acontece algumas coisas ali que você fala... Hum, pra quê? Como, não precisava. Ou deixaram bem uma explicada e aí volta depois dessa história no filme e você fala... Meu Deus, mas como? Assim, o filme, ele é uma farofa daquelas que tem até uva passa. E eu gosto de uva passa. Então, gente, não sei se eu recomendo o filme, mas se você quer uma experiência diferente, vá assistir.